Parabéns Felicitação Felicitação à Aliança Françaça Por esse belo aniversário Parabéns, Aliança Por os 65 anos Longue vida, Aliança Françaça Bravo, Aliança Françaça Aliança Françaça, 75 anos A Porto Alegre Felicitação por os 65 anos O Brasil e a França Unidos Por a Aliança Françaça Me complementa a Aliança Françaça Uma vida em nome da língua e da cultura francesa Parabéns, Aliança Françaça E uma longa vida por a Aliança Françaça Uma longa vida a Aliança Françaçaça A bientôt